Boa noite. Tenho pressão alta, mas nenhum problema cardíaco. Faço acompanhamento. Posso tomar pré-treino e termogênico da Growth? A única com 1kg no mercado? Qual é o problema dele, Maurício? Pressão alta. E não tem nenhum problema cardíaco. Ele quer saber se ele pode tomar pré-treino e termogênico. Ó, vamos lá. Se você tem problema de pressão alta e você tá medicado, ok. Porque você usa a medicação certa, então você tá com sua pressão controlada, ok. Você pode usar o termogênico, você pode usar o pré-treino. Agora, se você não toma medicação, significa que a sua pressão oscila. E talvez o uso de um desses suplementos possa alterar a sua pressão arterial. Então, dá uma olhadinha. Se você é um cara medicado, sem problema, pode tomar. Agora, se não, se você não toma medicação, aí eu acho melhor você evitar. Emagreci 14 quilos depois que comecei a te acompanhar. Agora estou com 135. E nem sempre posso treinar. Mandou só isso a mensagem do Oswaldo. Oswaldo, obrigado. Um abraço. Tenta treinar pelo menos 3 vezes por semana. Treinando 3 vezes por semana, você vai ter o treino A, B e C. Onde você vai treinar o seu corpo inteiro. O Lucas. Tenta treinar pelo menos 3 vezes por semana.